Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui uma boa notícia para vocês aí. Será que você tem essa moeda de R$0,25 que o canal está pagando R$2.000? É, o canal está começando a comprar de leve. A gente não é um comprador, mas precisa ter as moedas aqui para manter a coleção e mostrar para vocês também. R$0,25, será que você tem? Se você tiver, você está com R$2.000 na mão. Mas pessoal, as pessoas que tem a moeda, tem muita gente que fala que tem a moeda e não tem a moeda. Coloca aí, eu tenho, mas na verdade não assisti o vídeo até o final e fala que tem e não tem a moeda. Tem que ter a moeda. Eu vou mostrar aqui o valor. Eu pagava o valor de catálogo R$0,25 da primeira família do real. Essa moeda ainda circula. E ela tem uma anomalia que o catálogo 2021 de anomalias traz esse valor de R$2.000. Até então eu nem sabia que existia essa moeda. Então eles tiraram a foto dela aqui e é isso que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, mas antes, você que não é inscrito, você está convidado a se inscrever no canal. É, se inscreve no canal aí e de vez em quando vê nossos vídeos aí para ajudar. Ajudar o canal aí a continuar aí no YouTube, né? Que a gente tem uma meta a ser cumprida. Então a gente precisa da ajuda de vocês. É, a ajuda de vocês é importante. Né? Para que os vídeos aí sejam mais vistos aí por mais pessoas. Então é a ajuda que a gente pede para vocês aí. É só compartilhar. Se inscrever e assistir os vídeos. Só. E outra, pessoal. É muita dica também, né? Vai ajudar muita gente. Tem muita gente que tem moedas aí que não sabe o valor que ela tem, né? Então é isso que o canal mostra todos os dias. Então vamos lá, pessoal. Será que você tem essa moeda? R$0,25. Que ano que é? Essa aqui não tem... Como ela... Essa aqui é uma normal, gente. Para ela valer R$2.000 e o canal está pagando R$2.000, ela tem que ser uma moeda com cunho trocado. Eu tenho um simulado aqui. Ó, você pega a moeda e tem o... Eu pus duas moedas aqui só para vocês saberem como que é. Vem cá e finge de R$0,50. Né? Por isso que não tem a data. Olha aqui. R$0,25 sem a data. Muita gente aí pegou essa moeda na mão e nem percebeu que ela vale R$2.000. Você tem ela? É isso que o canal aí está comprando aí. Essa moeda aqui. Que tem a e finge de R$0,50. O valor dela aqui, ó. Está vendo? Olha lá. Cunho trocado. Anverso de R$0,50. Não aparece a data. Porque a data vai na... Na outra e finge, né? Olha lá. Também conhecida como mula ou híbrida. R$2.000. Você tem? Ah, eu tenho. Então coloca aí. Eu tenho. Quero vender. A gente vai entrar em contato com vocês. Aí nós vamos conversar pelo e-mail. Ok, então pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela visita e até os próximos vídeos. Valeu.